E agora vamos falar com ela, Simoni Oliveira, que traz as informações aqui da região centro-oeste e sul de Minas. Olá, Simoni, bom dia. Bom dia, Edgar, bom dia, Paulo e bom dia a todos. Em Formiga, a polícia militar apreendeu drogas e armamento durante uma operação. Dois jovens de 18 anos foram abordados pelos policiais que apreenderam 25 tabletes de maconha, porções de cocaína, 10 frascos de lança perfume, munições calibre .38 e 12, 60 comprimidos de êxtase, balança de precisão, duas motocicletas e um revólver calibre .38. Em Divinópolis, um homem de 52 anos ficou ferido após ser atropelado por um carro na rodovia MG 050. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o motorista do carro, de 37 anos, relatou que o pedestre atravessou a via em local proibido e não conseguiu evitar o atropelamento. A vítima sofreu uma fratura na perna e foi socorrida pelo SAMU. Na rodovia MG 170, entre Japaraíba e Lagoa da Prata, o condutor de um veículo perdeu o controle ao tentar desviar de uma moto que freou bruscamente na sua frente. Na manobra de desvio, o veículo subiu o guarde-reio. Não houve feridos. Na BR-354, um veículo ficou totalmente destruído após pegar fogo próximo à divisa dos municípios de Campos Altos e Santa Rosa da Serra. Segundo informações do corpo de bombeiros, o veículo Jetta, com placas de São Gotardo, ficou todo destruído. O motorista disse que notou fumaça saindo do ar-condicionado e foi nesse instante que ele parou o carro e o fogo começou. Ninguém se feriu. Em Caldas, no sul de Minas, dois carros pegaram fogo após baterem de frente na BR-459. Três pessoas ficaram feridas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, uma BMW seguia sentido a Santa Rita de Caldas quando foi atingido frontalmente por um gol que teria invadido a contramão. Com a batida, os veículos se incendiaram. Em Itajubá, um acidente envolvendo três carros e uma moto deixou um motoqueiro gravemente ferido na BR-459 entre Santa Rita do Sapucaí e Itajubá. Segundo a Polícia Militar, o motoqueiro foi encontrado em estado grave com amputação de uma das pernas. A Polícia Civil informou que vai apurar as causas do acidente. Em Campestre, quatro pessoas de 55, 50, 52 e 47 anos ficaram feridas após uma caminhonete capotar na MGC 267. Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, o motorista da caminhonete disse que o veículo aquaplanou numa curva e ele perdeu o controle da direção e capotou. Simoni Oliveira para o Jornal da Onda.